agora chegamos então na terceira pessoa e o terceiro tempo que é o futuro que é o roteirista que é aquele que o que? roteirista como o próprio nome diz, ele roteiriza o que vai acontecer, ele define planos, ele define caminhos então ele é aquele que dá a visão ao personagem pra que ele haja segundo esse roteiro e aí a vida do personagem fornece material pro crítico, o crítico julga e faz sua justiça e joga pro roteirista dentro dessas experiências pra que ele formule o roteiro aonde tá o grande problema? se eu formo um roteiro ruim meu personagem vive mal, meu crítico faz uma justiça errada, ele vai fornecer que tipo de material pra que o roteirista crie novos novos como que fala? ai meu Deus novos roteiros certo? olha que ciclo eu tenho experiência com mulheres eu saio chego na mulher personagem que tá vivendo agora tenta chegar nessa mulher e é humilhado alguma coisa acontece ele faz alguma besteira o crítico vai olhar pra ele e falar nossa, se você for humilhado você não deve mais chegar perto de mulher porque isso é mal pra você chega no roteirista eu vou evitar interação com mulheres e isso vai sair retroalimentando você percebe? olha como isso é lindo isso é muito bonito tudo em volta de uma presença no caso aqui a presença que eu usei de exemplo foi uma mulher então o roteirista é aquele que imagina é o eu imaginativo é aquele que olha pro futuro e cria roteiros então muitas vezes vai chegar um paciente em você e ele vai falar que o que ele imagina é que tudo vai dar errado ou seja ele tá pensando negativamente aonde que você vai ajudar nisso? você vai olhar pra ele e vai ajudar a criar roteiros melhores entendendo essa dinâmica das três pessoas entendendo aonde vai tratar porque as vezes essa pessoa não vem com experiências ruins só que a depender da fase dele a depender de tudo que tá acontecendo ele pode julgar muito negativamente então entra-se aqui uma perspicácia sua como terapeuta pra que você ajude essa pessoa a imaginar novos roteiros a imaginar melhores roteiros e agora algo que é um diferencial a viver novos roteiros que você vá junto com ele das maneiras possíveis e você expõe essa pessoa junto com a sua ajuda a experienciar novos roteiros melhores roteiros ajudar a definir bons roteiros ah eu sou ruim com mulheres então vamos ajudar essa pessoa no caso aqui do bem mulher ele quer casar ele quer chegar numa mulher ele quer namorar ele quer ter filhos mas não consegue ok então você vai junto com as pessoas você vai aprofundar junto no mundo dela pra que ela formule novos roteiros como melhorando a sua capacidade de fala ficando mais forte etc percebe? então eu ajudo esse roteirista a formular novos roteiros pra que ele resolva os problemas do crítico lá do que o personagem fez besteira e jogou pro crítico então eu consigo fazer ele aprofundar no bem então a pessoa não tem disciplina ela desistiu da agenda você vai entender o que ela fez já errado na agenda e vai criar um novo roteiro que seja possível dentro da possibilidade cara isso é muito bonito isso é muito bonito então para pra pensar a pessoa não consegue fazer agenda já tentou não consegue é irritada porque não tem rotina ok ok senta aqui comigo vamos lá o que você fez? olha fez isso lembra da sua atenção a história da pessoa? ok ele fez isso 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 não deu certo beleza entendi aqui vamos criar um roteiro diferente? Olá peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você se você está gostando desta aula tenho uma ótima notícia agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site ao se matricular você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios primeiro você pode baixar a apostila completa do curso em pdf perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar além disso ao concluir o curso você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico e sabe o que mais? ao assistir as aulas diretamente em nosso site você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas isso significa mais foco e eficiência no seu estudo então não perca essa chance clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo é rápido fácil e vai transformar a maneira como você aprende agora vamos voltar a aula obrigado por sua atenção e nos vemos no site você tentou desse jeito mas você nunca tentou desse vamos tentar desse aqui e você vai me prestando relatório diário para que eu possa fazer ajustes diários percebe? fui direto no roteiro dele ajudei ele a formular um novo roteiro e vou acompanhar o personagem por quê? porque quando eu faço isso o crítico agora vai ganhando mais força vai sendo mais justo vai prestando julgamentos melhores e ajuda e vai mandando novas possibilidades para o roteirista que fala olha isso aqui deu certo que legal aí você fala a pessoa olha vamos dar mais um passo vamos dar mais dois passos e ela vai subindo nessa escada de verdade de perfeição de melhora percebe? é isso que a gente tem que fazer com os nossos pacientes é isso que a gente como terapeuta tem que buscar essa perfeição e eu acho que trouxe para você essa teoria das três pessoas é porque eu acredito muito nela achei muito interessante vem usando com meus pacientes e vem gerando resultado isso é muito importante você entender bacana? e você pode ver que eu gastei mais tempo no crítico mas porque os outros vão se somando então quando eu explico o crítico e depois o personagem eu preciso gastar menos tempo porque eu vou entendendo essa dinâmica porque de fato somos três pessoas unidas em torno de um bem dentro de uma unidade pessoal certo? então somos críticos somos personagens somos roteiristas todos os dias acordamos definindo roteiros vivemos com os nossos personagens mas no final de dias fazemos um exame de consciência quer queira ou não e ficamos tristes ou não ficamos em paz ou não quando que você vai ajudar seu paciente? quando o que o roteirista fizer o personagem vive e o crítico consegue fazer um juízo justo isso é quando a pessoa consegue colocar a cabeça no travesseiro e ter paz a gente precisa buscar isso nas nossas vidas logicamente e também ajudar os nossos pacientes encontrando os problemas que tem no seu crítico no seu personagem no seu roteirista para que eles consigam viver de maneira realmente unitária que o roteirista que o personagem cumpra o roteiro que o roteirista fez e que o crítico seja justo no peso que deu a vida que o personagem teve que seja justo né não vou falar tranquilo porque eu acho que remete a uma conotação muito ai tudo vai dar certo não é uma questão muito mais de justiça se eu não conseguir viver bem hoje ok amanhã eu posso fazer melhor não tem vitimismo e não tem mãozinha na cabeça sou justo o que eu posso fazer para melhor amanhã e essas três pessoas em sinergia em harmonia a gente vai conseguir ter paz e promover paz aos nossos pacientes beleza então é isso fecho aqui esse assunto das três tempos e as três pessoas teoria da personalidade do professor Diego Reis como eu disse não me atrevo a explicar tão bem quanto aquele que criou mas eu quis trazer isso aqui porque eu acredito bastante que isso vai ajudar muito você e seus pacientes tá bom então um grande abraço fique com Deus e até a nossa próxima aula e aí tudo bem estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso é bem fácil basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos além de poder fazer avaliação e caso você queira poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível esse foi o recado que eu queria dar aguardo sua matrícula até breve e aí